MÚSICA 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 Aê galera, estourou aí ó, marezão, aê! Estourou a barra, estão fazendo aqui no zimbro, olha aê gente, olha aê só que loucura! Aê seu Paulinho, paparidade galera, aê! Vem que ronco d'água, estourou tudo, caramba! Aê! Que loucura! Aê, encheu a Bahia, ó! Ah, baridade gente! Olha só! MÚSICA 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 Obrigado.